E hoje o dia de resenha de lançamento da Maracujá Brasil. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje o dia de lançamento, Mandarina Wood da Maracujá Brasil. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. O Maracujá Brasil é uma empresa brasileira do estado de São Paulo que trabalha há mais de 20 anos com perfumaria. Se vocês ainda não conhecem as linhas da casa, sigam a outra plataforma da marca, vou deixar aí embaixo. Além de perfumes, tem outros produtos dentro do portfólio, confiram lá. E hoje eu trago mais um lançamento da casa, Mandarina Wood. O que eu achei acerca dessa fragrância? Antes, uma rápida olhada na pirâmide olfativa disponibilizada pela própria marca. Mandarina Wood tem na pirâmide olfativa, na saída, mandarina, grapefruit e bergamota. No coração, cardamomo, rosa e violeta. E no fundo, cedro, texas, couro, sândalo e âmbar. Ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Antes, uma rápida apresentação. Aqui é a caixa padrão da marca, bem clean, bem bacana. Tem vários vídeos aqui no canal da Maracujá Brasil. Eu acredito que eu tenha todos os perfumes deles. Possui um acondicionamento interno que segura melhor o frasco de 100 ml. Nesse vidro pesado, bacana. É uma apresentação clean, elegante, bonita. A tampa prende muito bem. Tem um clique. Opa! E o borrifador. Excelente em nuvem. E quanto à fragrância? O perfume é descrito como um cítrico amadeirado. E entrega muito bem essas duas vertentes. O lado cítrico, bem pronunciado, que caminha junto com o lado amadeirado, praticamente até o final da fragrância. E um lado amadeirado que não pesa, que compõe muito bem e é muito harmônico com esse lado cítrico. Mandarina, grapefruit e bergamota compõem o combo de saída da fragrância. E esse combo traz um cítrico um tantinho amargoso num primeiro momento. Mas com o passar do tempo com a evolução do perfume, vai adocicando de leve. Nunca um dulçor muito pesado. É de mediano para baixo. O combo cítrico de saída permanece por muito tempo na fragrância. Aos poucos, a primeira nota que você sente diferente é o cardamomo. Ele sobe, mas não é um cardamomo muito pesado. Ele vai dar aquela picância ao perfume e dar uma leve adocicada. O lado floral. Com a rosa e a violeta, quando surgem no perfume, já puxam consigo aquele aspecto amadeirado da fragrância, mais o couro, que é discreto, não é um couro pesado que vai incomodar. A união desse combo cítrico, mais o lado floral da fragrância e a parte amadeirada com o couro, trazem muita elegância e sofisticação para a fragrância. Fica um leve atalcadinho, bem longe, bem sutil. Um leve ardor no nariz. Uma coisa picante, leve, sutil. Nada pesado aqui. Na secagem, é também perceptível um lado de combustão, mas bem leve, bem sutil. E isso não faz perder a versatilidade do perfume. O perfume finaliza com uma sutil mudança no lado amadeirado, tendo um teor um pouquinho mais aquecido, porém, isso não altera em nada a sua versatilidade. Já sabemos como é o cheiro, como se comporta a fragrância. Vamos ver como ficou a performance. Numa versão, o de toalé entregou uma boa performance. Chegou nas oito horas da minha pele, passando com residual. E projeta em torno de uma hora, uma hora e quinze. Uma projeção moderada, educada e elegante. É um perfume que serve muito bem como assinatura. E, aliás, uma assinatura bem versátil de uso. Vai te acompanhar em qualquer clima. Inclusive, em dias mais quentes, na minha pele não desandou. Mesmo tendo um teor amadeirado e nota de couro, não houve problema nenhum. Deu pra usar até nos dias mais quentes aqui do Rio de Janeiro. Descrito como uma fragrância compartilhável pelo site da Maracujá Brasil, eu acredito que puxa um pouquinho mais para o lado masculino. Mas, é claro, você é mulher, sentiu o cheiro, gostou? Gosta dessa vibe cítrica, amadeirada, toquezinho de couro? Problema nenhum em você usar. Dá pra compartilhar. Mas eu acho que puxa um pouquinho mais para o nosso lado. Pra quem gosta da questão da vibe. Se você curte qualquer perfume Terre d'Hermes, ou tradicional, ou Givre ou Frachet, vai gostar desse perfume aqui também. A probabilidade é bem grande. Não que sejam fragrâncias iguais, mas seguem a mesma linha. De cítricos e amadeirados, bem equilibrados, de maneira versátil de uso, e que entregam muita elegância. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo lançamentos de Maracujá Brasil Mandarino Wood. Uma fragrância que eu gostei muito. É minha vibe total. Cítrico com amadeirado, um perfume com boa performance, excelente versatilidade de uso. Até dá pra compartilhar, mas eu achei um pouquinho mais masculino. Se ficou curioso ou curiosa sobre essa fragrância, ou outras da casa, sigam a outra plataforma. Eu vou deixar aí embaixo no descritivo pra vocês. E se houver algum cupom de desconto, eu deixo lá também. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço, e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL